na minha vida. Eu não entendi. Resistir na minha vida. Ah, tá dando obrigado por eu existir na sua vida? É. Eu que digo obrigado a você, meu amor. Oi, gente. Oi, gente. Vamos comer quando nós tá com sorte, porque quando tiver dentro de uma coisa que existe. Porque a gente tem a comida. Meu filho tá aqui dizendo que é obrigado por eu existir na vida dele, né? É mesmo. Ó, nós recomemos um peixinho. É. Peixe. A gente vai dizer agora. Diga, meu amor. É. Arroz. E peixe. E peixe cozida. Peixe cozida. O que é aquele peixe? Aqui. Água. Ó, o peixinho dele já tirei espinha. Tá vendo, gente? Ó. O peixinho dele aqui, ó. Uhum. Né, amor? É mesmo. É só ir jogar bruxo, bruxo. Coma. Coma, pretinho. Agora nós somos mais do Brasil, né, mãe? É. Será que dá frio? Sim. Fica comendo aí. Ui, desculpa, mãe. Aqui uma farinhazinha. É a primeira, mãe? É a segunda. Delícia. Comer de mão, né? É. Peixe. Comer de mão de pé. Irmão. Hum. E agradecer a Deus por toda a nossa vida. Nessa mesa, mas... Mas... Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. E nunca falta o nosso alimento em nossa mesa, né, mãe? É mesmo. Mamãe tirou espinha, mas cuidado, pelo amor de Deus, viu? Sim. E vocês, gente, almoçaram o quê? Comente aí. Hum. É demais. Hum. É quase a banca, né? Hum. Hum. Está gostoso? Amém. É delícia. Mas é delícia também, né? É assim. Eu quero saber cadê... Eu quero saber cadê os fãs da cabeça de peixe. Ó. Olha. Hum. Quem não quer que é gostosa? Obrigado, senhor. Esse é macacão, né? Comenta aí, gente. Se vocês gostam de cabeça de peixe. Cadê que gosta? Deixem de comentar, ó. Hum. Feijãozinho, ovo. Hum. O peixinho, ó. Hum. 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 também tá com essa carne, também tá com essa carne também tá botando ar é ó hum 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 Cuidado esse pê, meu amor Viu? A gente não vai cuidar Hum 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 Que bom Quebra demais mesmo Hum Respira aí Hum Cuidado, viu? Hum Hum Então, cuidado Porque eu não tirei o espinho direito Não, viu, mãe? Viu? Muito bom Hum 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 Não sei se queira Hum Hum Obrigado. Eu vou dizer, o melhor do peixe é a cabeça. É, o pescoço não dá bem. O pescoço? Sim. Hum. Hum. E o pescoço não é? É mesmo. Olha isso. Gosteira mesmo. Gosteira mesmo. Gosteira mesmo. Gosteira mesmo. Gosteira mesmo. Gosteira, a pescoço é uma risquinha. É. Que delícia. Hum. 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 Comenta aí se vocês comiam esse peixe, mas eu, né? É, menino. O que é isso? 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 Esse aqui? Eu que souadora! Graças a Deus Amém Obrigado, gente Vocês estão chegando aí, escrevendo, viu? Obrigado em coração Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que me segue, que me assiste Que Deus proteja, livre do mal Não, 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 não Nossa, que me diga, olha Ontem eu fiz um bolinho A merendar não foi mãe? Foi aqui mesmo, meu, um bolo Como foi que a mãe já fez? Comentei, é, chocolate Uhum E nescau O que mais? Você falou que queria bolo? É, descançado Fiz uma calda, gente Fiz um bolo, né? Ficou bem fofinho Ficou bem fofinho Na hora que eu tô fazendo o meu bolo Uhum O que aconteceu, o gás? Acabou mesmo Acabou o gás, gente Na hora Um buchão de gás aqui Tava 110 reais É, por caminho Comenta aí Quanto tá aí na cidade de vocês Uhum Aí eu tive que comprar, né? Eita, é a hora aqui Pra ocupar a gente Na hora que acabar as coisas, né, gente? Tá comendo uma direitinha? Tá batendo? Cuidado com a espinha Uhum 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 Vamos lá. 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 Ele já estava acordado lá na cama, com os olhos vermelhos, sem poder dormir. Depois que ele dormia, ele dormia o dia todo, quando era 4 horas que eu acordava ele. Ele começou a acordar cedo depois dos vídeos, né? Mas eu só acordava 4 horas da tarde. Aí depois dos vídeos assim cedo, às vezes 11 horas, eu chamo ele, 11h30, 12h30min, meio dia já. Às vezes que eu acordo meio dia ele. Pois é, foi domedio tarde. Já assistiu com filmes. Filmes? É. O rapaz, meu menino filme. Outubro. Sim, eu sei que foi no outubro que você assistiu. Eu assisti, foi seu nome mesmo. Foi? Foi. E teve de filme, gente. Assiste mesmo, gosta mesmo, eu não. Quando ela cozinha, arroz me queimou aqui. É, eu vou começar de atingir, tá mesmo? É, como não foi lá. Eu sou muito fã de filme, não. Depois, de vez em quando que eu boto o filme, bom, mas eu assisti o filme, oxi. Eu nem ligo, eu tô no celular lá. E ele assistindo. O rapaz dormindo mesmo, girando. O cano, né, mãe? É, é. Ó, você vê aí, eu me acordo, porque eu vejo a claridade da televisão. É. Ele fica quietinho no lugar que ele tiver. Não mexe em nada. Se focar, vai no banheiro, se ligar logo, se desliga. Mas bola em nada, gente. Uhum. E não pode, né, mamãe? Hum. Mas já passou do piscininho, né? Não, rapinha. Cuidado. E é perigoso, né, mãe? Uhum. Ô, gente, o peste de gel tá frio, filho. Olha, então, eu não sei. Não. Queria-lhe. Deixa eu falar, deixa eu encerrar. Não vai encerrar? Bora. Vai estar muito longo mesmo. É, senão é pra achar, porque eu não posso assistir direito. Hum. Ai, meu Deus. Olha, gente, então isso aí, a gente vai ficar por aqui. Eu já comi, nem comi tudo, né? Ficou um pouquinho aqui, porque eu não quero, né? Minha barriga encheu. E fica aqui dentro. Ah, mãe, coma seu piscinho. Fala. Tá onde? Hum. Sim. Eu acho engraçado isso aqui de Jó, quando ele petiu o cabelo, eu fiquei passando aqui do super-homem. Será? Com esse negócio aí. Toda vez que ele petiu o cabelo, toma boa, ele petiu o cabelo, fica assim. Ele já tinha que tacar a lua. Pegarou o pãozinho. 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 Gostou de comer, mãe? Tá gostoso. O bolo tá gostoso. Ah, sim, gente. Aí ele falou assim. Eu digo, ah, mãe, você vai fazer um bolinho, né? Ganhou dinheiro, paguei a venda. Aí eu falei, ah, eu já paguei. Então, agora, bem no dia que eu paguei, porque o gasto acabou. Foi Deus o que ajudou, viu? Então, eu falei, bora lá comprar de novo fiado, né? Aí eu comprei farinha de trigo, aí tinha ovo, refrigerante, fio bolo e refrigerante. E manteiga. E o leite condensado, uma caixa de creme de leite e o que, mãe? Fio de condensado e... Fio de escala. Ah, eu não escala. Aí eu fiz o bolo, ficou aí. Aí quando botei o bolo no fogo, né? Eu digo, bora, mãe, você quer, amanhã vai fazer. Bora lá comprar. Aí eu botei o bolo no forno e fui comprar. O leite condensado, creme de leite e o mescal. Quando a gente chega, eu tô vendo algo estranho. Mas esse bolo não tá cheirando ainda, que é isso. Tem alguma coisa estranha. E eu tinha falado com a menina do Mercadinho. Pra falar, ele tem gás aí. Ela falou, rapaz, meu gás tá pra acabar. Deixa um gás aí pra mim. Ah, eu vou mandar o menino levar logo. Não, deixa aí. Quando acabar, eu vou buscar. Aí tá bom. Quando eu chego em casa, tá vendo o fogão. Bem frio. Eu achei isso. Quando eu olho, esse gás acabou. Aí eu não quis abrir o forno, né? Porque eu tinha que ir lá buscar o gás. Eu peguei, tentando acender em cima. Que gás tinha acabado. Ainda bem que não solou. Ficou bem fofinho. Porque eu não abri o forno. Só pra esse forno ficar ruim. Aí eu tô abrindo, é hora de ligar de novo o forno. Aí o menino veio trazer pra mim. 110 reais. A gente paga a conta pra ficar livre. Depois ele faz dívida tudo de novo, gente. Complicado. E aí É bem, amor. Não, não. Tá bom? Olha a espinha Vou tirar as espinhas, gente Mas só que eu fico com medo de ficar mais espinha, né? É, mim? Vou tirar bem pouca espinha Você não achou nenhuma aí? Tchau Tchau Tchau, gente Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser Em nome de Jesus, Ele é de querer